Salve galera, muito bom dia! Pra quem não me conhece, primeiramente eu sou José Lemos, motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro e esse é o canal Zé do Urbe. Pra você que não é inscrito no canal, por favor inscreva-se e você vai curtir muito conteúdo legal aqui com a gente. Deixa aquele like e se puder até um comentário pra gente estar sempre se aperfeiçoando e melhorando a cada dia que a gente posta alguma coisa aqui. E hoje eu quero comentar com vocês, contar uma história que eu vivi dirigindo aqui, que ela foi um pouco desagradável, porém muito cômica. O que aconteceu foi o seguinte, certo dia eu fui buscar uma passageira num determinado shopping e ela estava vindo de um restaurante. Só que meu amigo, eu cheguei lá pra buscar a moça, ela era uma moça bonita, parece que estava vindo do trabalho. E aí ela entrou assim meio que, bom dia, boa noite moça, tudo bem? Eu falei, tudo bem e tal, vou pro lado dele assistindo, é isso? Graças a ela, graças a Deus que o senhor chegou. Eu falei, caramba, é né senhora? Graças a Deus, né? Vamos lá, caminharam a pegar ali, vamos dirigir ela, moça, se você puder ir o mais rápido possível, eu te agradeço. Claro, então é, olha lá, dirigindo ela. Ai moça, que que é? Eu não estou me sentindo muito bem, não sei o que. Eu falei, caramba, senhora, ó, quiser abrir a janela, pode ficar à vontade aí, pode largar o aço aí. Ou então, para o carro. Não, não, é porque é pior, é embaixo. Eu falei, caralho, olhei pra cima, mas dá pra segurar mesmo o negócio aí e tal? Ai moça, acelera aí porque tá feio o negócio. Comi um macarrão meio encordurado. Tá fisgando. Eu falei, ó, segura aí, senhora, segura. Marando o vinho, uau, só que, cara, aquele dia, eu acho que nem lembro o dia daquela pobre mulher. Gente, cheguei lá na frente, tinha uma blitz, putz, que caralho. Rapaz, quando ela olhou a blitz, a mulher mudou de cor. Hum, se encontrou assim, a toda olhei pra trás, só calma que não vai nascer agora não. Pega comigo aqui, ó, ó. Firme. Firme. Respira, concentra, 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 que dá pra segurar, meu irmão. E ela mudando de cor, eu olhava pra trás, caraca, velho. Eu passei, o cara não parou, meti o pé, voado, né, correndo pra caramba, meu irmão. E olhando pra trás, chegou lá na frente, porra, tudo engarrafado. Tinha que passar por um pedágio e o pedágio tava cheio pra caramba. Aí, acabou de ver, maluco. Ali, daqui a pouco, ai, moço, eu soltei o negócio. Falei, caramba, mas o que, senhor? Não, não, só foi um ar. Falei, rapaz, abri os vidros, abri e vi. Falei, mandando o Brasil. Olhava pra trás, senhora, eu tinha uma técnica quando eu era criança que eu fazia o seguinte, cara. Eu pegava assim, eu fazia os cachorros que tava defecando no meio da rua, fazia aqui, segurava e parava pra não sair. Faz isso, agarra aqui, ela segurou comigo e, ó, respira. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Meu irmão e vim, chegando quase no endereço da mulher. Ela vai devagar nos buracos, moço, que tá batendo tudo aqui. Parei. Cara, aquela pobre mulher tava, chegou na, como, eita, como chegou na casa dela. Caraca, desceu do carro no lixo aqui, nem a porta do carro, a pobre da mulher fechou, cara. Chegou no portão, sabe como é que é chave? Virou de mulher, aquele, e não achava a chave. E, pum, achou, meu irmão, a pobre da mulher. Cara, quase que ela não conseguiu nem fechar o portão dela. Cara, eu olhei assim, eu falei, boa sorte, minha querida, boa sorte, porque, pobre, cara, passar por isso é um perrengue. Eu já passei por isso andando de um ônibus e sei que não é mole. Bom, essa é mais uma história muito cômica, engraçada, que eu conto pra vocês. Que a gente vive aqui no nosso dia a dia de motorista. Eu espero que vocês tenham... É porque, cara, é muito foda. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, tamo junto, fé em Deus. Boas corridas a todos, pra vocês motoristas, excelentes viagens, passageiros, tudo de bom. Um abraço, bom final de semana e tamo junto, valeu?